Eu quero desejar ao povo gonsalense os parabéns pelos 125 anos da cidade e torcer para que São Gonçalo, a partir dessa próxima legislatura, já comece a voltar aos trilhos. São Gonçalo andou o tempo melhorando e de repente deu uma estagnada. Então está na hora da gente voltar a crescer e São Gonçalo ocupar o lugar que merece no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Amém.